Olha, o Alojuca tá aqui acompanhando o cerco policial que foi formado na frente desta casa na ladeira do Sossego Cosme de Farias, região central da nossa cidade, a gente tá acompanhando aqui agora policiais que estão caçando criminosos armados, a informação que estão armados inclusive com fuzis, a gente tá acompanhando, tá incursionando desde as 11 horas da manhã junto com os policiais, área cercada, a informação é que um criminoso vulgo barata foi baleado em um confronto com a polícia e está escondido em uma das casas daqui da localidade o Alojuca tá indo junto com a polícia sempre pra cima da notícia, a informação que os criminosos daqui tem o vulgo de xalita, cheiroso e barata, a informação é que esses homens tocam terror aqui na localidade, o xalita, o cheiroso e o barata a gente tá acompanhando aí, os policiais estão recebendo informações de onde esses criminosos estão escondidos possivelmente fazendo aí famílias de bem como reféns, esta é a informação, ainda não temos a confirmação mas eles podem estar aí fazendo moradores reféns e a gente tá aqui com todo cuidado, claro, acompanhando, incursionando dá pra ver o policial batendo aí na porta de uma das casas porque esses criminosos podem estar escondidos dentro dessas casas, eles estão aqui na ladeira do sossego fazendo toda uma varredura, já fizeram uma varredura também ali perto do final de linha de Cosme de Farias, no alto do cruzeiro também e na parte de baixo ali pertinho da avenida Bonocô, cerco fechado aqui na localidade, o Alojuca tá desde cedo acompanhando esta incursão policial aqui a informação que chegou pra gente é de que por volta das 11 horas da manhã, policiais civis da sexta delegacia estavam aqui fazendo uma investigação em Cosme de Farias, quando os policiais aí foram recebidos a tiros por criminosos inclusive pelo barata, trocaram tiros com os policiais, alguns conseguiram fugir, dois foram presos, a gente tem imagens inclusive de dois sendo algemados, sendo conduzidos e aí os policiais pediram reforço aí dos colegas porque a informação é de muitos homens armados inclusive com fuzis, então a gente tá aqui acompanhando com todo cuidado claro, aqui esta incursão, os policiais que estão pedindo pra entrar nas casas aqui de moradores porque os moradores podem estar sendo feitos reféns, esta é a informação que chega pra gente a gente tá aqui acompanhando tudo, claro, sempre indo pra cima da notícia Obrigada